Nós vamos testar para a acuridade temporária Nós vamos enviar você por cerca de 10 minutos e pegar você em alguns segundos Eu espero que isso funcione A Marvel ia lançar uma box de 600 dólares Com vários filmes da Marvel E é claro, com cenas inéditas que foram deletadas Que a gente nunca viu Que a internet nunca viu Só que agora, a galera recebeu isso E estão falando como estão as cenas E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo Obrigado de você tanto e gostei Como se os acidentes de gama, os rádios radioactivos e os mutantes Não fossem enough Uma das cenas deletadas que estava nessa Infinity Box Que é uma caixa de coleção assim Para pessoas, muito poucas pessoas no mundo É a cena deletada onde a Capitã Marvel iria aparecer no filme Era de Ultron Bem no final do filme A gente já tinha uma notícia que ela era para aparecer Não apareceu, só que sim Tem a cena deletada dela lá E também tem uma arte conceitual dela Que era para estar lá no finalzinho do filme Junto com os novos Vingadores Fim de Ser Escarlate, o Visão, o Falcão Uma máquina de combate E a Capitã Marvel lá no meio dos caras Só ia ficar super ansioso para ver o filme dela É Avengers Avante Agora uma cena deletada que me faltou Faltou porque eu acho que explicaria melhor o sumiço da personagem Cara Em Thor Mundo Sombrio era para ter uma cena deletada bem no final do filme Onde a Jane Foster acaba terminando a relação dela com o Thor Falando que ela não teria lugar em Asgard para ela Só que assim O Thor acaba ficando bravo e fala assim Eu vou me tornar o deus mesmo Estou indo para Asgard E aí ele pega e vai para Asgard com o pai dele Só que tem um final bem diferente daquele Em que na verdade o Loki está se passando pelo Odin E eu gostei mais desse Do Loki como Odin Eu fiquei hypado A terceira cena é uma cena deletada Onde o Homem-Formiga do Hank Pym Acaba lutando no Panamá Eu acho que é uma daquelas cenas Onde mostra ele trabalhando há muito tempo atrás Na TVzinha lá Sabe o que passa assim Eu acho que é bem aí Uma outra cena final de Thor e Narok Que acabou sendo deletada Era o Grão Mestre Indo atrás dos Vingadores Do Thor e do Hulk E da Valkyria Porque ele queria o Hulk de volta Porque estava dando sucesso para ele Só que ele acaba batendo a sua nave E fica lá parado no final do filme Como um lixo espacial Uma outra cena que a gente também não vai ver É Okoye conversando com o Agente Ross Lá em Pantera Negra Que acabou sendo deletada Não teve nas cenas deletadas de Pantera Negra Só nessa caixinha aí Que algumas poucas pessoas receberam Agora uma que me faltou no filme Cara Depois da Capitã Marvel lutar contra o Marvel Ela acaba conversando com a inteligência suprema dos Chris Só que depois disso Ela encontra a verdadeira A verdadeira inteligência suprema Não em forma de uma outra pessoa E sem a sua verdadeira aparência Que ia ser demais Uma outra cena que mudaria completamente o rumo do filme Cara É em Homem-Formiga e a Vespa Onde mostra o Hank Pym e a Janet Van Dyne Os pais da Vespa em si Criando há muito tempo atrás O desastre que deu os poderes A maldição Para a fantasma Quando ela era criança Fazendo assim Eles Por mais que sejam heróis Terem causado um grande sofrimento Na vida de certas pessoas Cara Também em Homem-Formiga e a Vespa A Janet acaba salvando o Hank Pym Antes de voltar pra terra Lá do reino quântico Uma outra versão dessa cena E né A gente nunca vai saber como é A não ser que liberem na internet Eu consigo mostrar aqui no canal depois Em Thor Ragnarok Temos uma cena Que esteve nos trailers Mas não foi pro filme Tanto é que a galera Estava falando Que o efeito especial Daquela cena Estava ruim Só que se liga só No filme Thor e Loki Acabam encontrando Odin No meio de um campo verde Num precipício Tudo bonitinho Na Noruega Só que Na verdade Essa cena deletada Mostra Odin Morando na rua Tando o pai Na frente dos seus dois filhos Na verdade No trailer Tem Aparece o martelo sendo destruído Ali mesmo Eu acho que a continuação Seria o Thor Tacando o martelo E ela explodindo o martelo Faz sentido Faz todo sentido E essa aqui Cara A tão esperada Que todo mundo queria ver Foi ver o filme E não tinha Em Guerra Infinita Tava todo mundo esperando O Hulk Sair da Hulk Buster Como o Professor Hulk Pistolão Lá E lutar No meio da batalha Só que acabou não tendo Tinha bonequinho Tinha tudo mais Mas não teve no filme Seria depois Daquela luta Que ele acabou tendo Com um dos filhos do Thanos Ele fica discutindo Com o Hulk Dentro da Hulk Buster Vários e várias vezes Em outra cena Aparece o Hulk Como o Professor Hulk Cara O Bruce Wayne Se transforma no Professor Hulk Logo em Guerra Infinita E acaba conversando Com a Viva Negra No meio de Wakanda Uma coisa que eu achei Engraçado É a Viva Negra Cantando aquela musiquinha Pro Hulk E tudo mais Só que daí O Hulk responde Como o Bruce Banner E é Ia ser muito engraçado ver E muito Muito da hora ver também Em Guerra Infinita Cara Temos aquela cena Onde os Vingadores Acabam prendendo O Thanos E a mãe te põe O Thanos Pra dormir Só que é depois Que a cagada Que o Peter Crow Acaba fazendo O Thanos acorda E utiliza a joia da alma Pra pegar As almas Dos Vingadores Pra você ter Um tiquinho de noção O quão poderosa A joia da alma é Que não acabou Tendo essa cena no filme As almas dos Vingadores Estariam voando E o Dr. Estranho Ia falar para o Peter Que foi o único Que não foi afetado Pegar os corpos Dos Vingadores Que tiveram suas almas Retiradas E pedir para amantes E lá colocar as almas De volta no lugar Mostrando pra nós Que a amante Seria muito mais forte Do que ela realmente Aparece ser E por último Cara No final de Vingadores Ultimato O Thor acaba conversando Com a Valkyria Só que nessa cena deletada O Thor acaba tentando Beijar A Valkyria Bizarro né Ainda bem que cortaram Ainda bem que cortaram Que ia ficar muito Muito bizarro Que engraçado Não pode ser sério E não esquece cara O nosso livro Os Herdeiros das Sete Pedras Está à venda Em todas as livrarias Do Brasil É uma história Magnífica De super heróis Que a gente criou Super super irada Então aproveita Dá de Natal Pede de Natal Daí ó Black Friday Tá chegando E compra logo O teu livro E isso é tudo Pessoal Tica tica V들 Tica 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 ticaiva Tica tica tica